Olá, meus queridos! No e-mail que tá vindo aqui, nós vamos ver aquele caso onde, escuta, eu começo a me relacionar, aí a pessoa começa a me humilhar, me colocar pra baixo, aí acontece um fato que você fala, nossa, agora o cara vai ficar do meu lado. É a hora que o cara mais te dá as costas e você, o que faz? Continua indo atrás. Vamos entender por que que isso acontece, por que que continua indo atrás e o que faz com que essa pessoa queira te manter nessa situação de humilhada pisando em você? Vamos acompanhar. Roda a vinheta. E antes do e-mail de hoje, deixa eu falar pra você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, você encontra as informações da gravação privada. É a análise que eu vou fazer aí do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você. Você não vai entrar na fila de espera das gravações gratuitas, que são estas que vão ao ar no YouTube. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos, então, ao e-mail dela, que diz assim. Boa noite, André. Tudo bem? Tudo ótimo? Meu nome é Tal, tenho 40 anos, moro em Belo Horizonte, Minas Gerais. Há dois anos conheci um homem chamado... Nos envolvemos e começamos a namorar. No começo, tudo perfeito e maravilhoso. Ele me levou para conhecer os dois filhos dele e eu apresentei a ele minhas duas filhas. Tudo o que fazíamos era juntos. Aonde um estava, lá estava o outro. De repente, começaram as brigas por razões bobas, até ele terminar comigo. Após dois meses terminados, descobri que estava grávida de gêmeos. Eita! Ele me fez fazer quatro exames de beta-HCG para confirmar a gravidez. Todos, claro, deram positivos. Enfim, ele aceitou a gravidez. Infelizmente, devido ao meu problema de hipertensão, eu sofri um aborto. Ele não foi ao hospital me visitar. Não foi ao hospital quando eu recebi alta médica. Você vê o tipo. Você vê o tipo. Olha só com quem você ia ter filho. Olha o tipo. Quando eu cheguei em casa, ainda tive a coragem de ligar para ele avisando que eu já estava em casa. Então, minha querida, agora eu te pergunto. Para quê? É a pergunta que não quer calar. Para quê? O cara, você foi, você perdeu os gêmeos. Você abortou. Foi para o hospital. Ele não foi te visitar. Você teve alta médica. Para quê, mulher, chegar em casa e ligar? Ah, já estou em casa. Agora está tudo bem. Não. Não. Mulher, ele não foi no hospital. Ele não está nem aí. Eu vou ligar? Não, gente. A gente dá moral para esses caras. Você está entendendo? As nossas atitudes colocam esses caras num pedestal. Ele me respondeu assim. Amanhã eu vou aí, tá bom? Meu mundo caiu. Mas não tinha caído ainda? Já era para ter desmoronado bem. Mas entendi que nem mesmo assim, com tudo que havia acontecido, ele iria voltar para mim. Então, olha só. Aqui me parece que você é igual aquelas mulheres que acham que o casamento vai mudar um homem. Igual aquelas mulheres que acham que a gravidez vai fazer com que agora, então... Não, bem. Não muda. Vai ser o mesmo impiasto. O mesmo burro, chucro, ogro. O asqueroso, nojento. Com você ele vai ser assim. Ele pode ser um pai maravilhoso. Poderia ter sido um pai maravilhoso para os gêmeos? Poderia. Mas com você ele seria esse burro chucro. Presta atenção, meus amores. Entendamos isso pelo amor de Deus. A gente tende a achar que a pessoa vai ser exatamente igual em tudo. Não é. Tem gente que vai ser chata do começo ao fim em todas as áreas da vida dela? Sim. Tem outros que não. Tem outros que eles vão ser grosseiros, chatos, insuportáveis, como a esposa. Na rua com os amigos eles vão ser maravilhosos. No trabalho ele vai ser o líder que todo mundo gostaria de ter. Mas na sua casa, com você e talvez com os seus filhos, ele vai ser um traste. Tem outros que vai ser só com você. Com os filhos ele vai ser um bom pai. Com os amigos vai ser um ótimo amigo. Na empresa. E tem outros que vão variar. Com você ele é tenebroso. Com os filhos ele é bom. Na empresa ele é tenebroso. Com os amigos ele é bom. Então tem pessoas que variam. Então a gente tem que parar de achar... Por exemplo, uma pessoa que é emocionalmente desequilibrada. Pode ser um profissional maravilhoso. Mas é emocionalmente desequilibrada. Num relacionamento amoroso. No trabalho, se alguém mexe com ela, insulta, ela fica zen. No relacionamento amoroso, ela é neurótica, ela é transtornada. Entende? Então a gente acha que uma pessoa, se ela é desequilibrada no trabalho, ela vai ser desequilibrada no relacionamento. Não. Talvez ela seja desequilibrada no trabalho. Talvez o cara seja desequilibrado no trânsito. No trânsito ele fica louco. Louco. Eu tenho um amigo que é padre. E ele falou que... Que a maior vergonha que ele passou foi quando ele deu carona pra uma freira, né? Então tava lá a freirinha, a irmãzinha, idosinha já, né? Com aquele ave, tudo certinho, sabe? Aquele ave, vem até aquele negocinho na cabeça que desce, aquele véuzinho, né? Tudo. A irmã pegou ela, ia levar ela, pegou ela no convento, ia levar pra igreja. Ou pegou da igreja, ia levar pro convento. Era uma coisa assim. E no meio do caminho alguém cortou a frente dele. Ah, ele esqueceu que ele é padre, ele esqueceu que tinha uma freira do lado dele, você entendeu? Ele gritou, mandou tomar nu naquele lugar, você entendeu? Aí a freira fala, padre! Então, tá vendo? No dia a dia. É um bom padre, calmo, tranquilo. No trânsito se transforma. No trânsito... Então, assim, as pessoas, elas vão ter lugares onde você não reconhece a pessoa naquele lugar. Aquelas pessoas que estão envolvidas com ela conhecem o pior dela. Então, se o cara é um carrasco no trabalho, as pessoas que estão lá, elas até assustam quando elas ouvem um relato, por exemplo, de um amigo do cara. Não, porque o cara é bacana demais, ele tira a camisa pra dar pra você. O cara que trabalha com ele, acha que a pessoa tá falando de outra pessoa. Fala, não, não é possível. Então, a gente tem que parar de achar que, então, com tudo o que havia acontecido, ele iria voltar pra mim. Não, bem. Com você, não importa o que aconteça, ele vai continuar sendo esse burro, o chuco, esse impiasto desse inferno. O tempo passou. Comecei a sair com amigos, a passear. E não o procurei para mais nada. Foi então que ele começou a vir atrás de mim. Ah, quando você parou de procurá-lo. Aí a gente mexeu aonde? No ego. Ele não tá vindo atrás de você. Ele tá vindo atrás de garantir a propriedade e o controle que ele quer exercer sobre você. Aonde eu ia, ele lá estava. Até me vigiar na porta da minha casa, ele ficava. Enfim, ele me pediu para voltar sem que as pessoas soubessem. Olha isso, gente. Sem que as pessoas saibam. É só pra manter o controle. É só pra manter você no terreninho dele, sem que as pessoas soubessem que nós estávamos juntos. Claro, eu não aceitei isso. Graças a Deus. Graças, porque eu achei que você ia aceitar. Do jeito que a história estava se desenrolando, eu achei que você ia aceitar. Os dias se passaram e ele voltou a me procurar, querendo assumir a nossa relação novamente, dessa vez para todo mundo. Reatamos o namoro, mas tudo que eu falava era motivo para ele brigar e falar que não dava mais. E assim foram vários meses após o retorno. Ou seja, o que eu falei? Voltou a ser o burro chucro. Muitas das vezes ele estava bem comigo durante o dia, porém a noite ele mudava e qualquer coisa que eu fizesse ou falasse já era motivo para terminar e falar que não me queria mais. Ou seja, você está vendo? Ele gosta de fazer esse jogo. Eu não quero mais para ver você chorar, para ver você se desesperar. Não fala comigo. Aí ele desliga o celular, aí você liga, liga, liga. Aí ele gosta quando ele liga o celular de ver que tem 300 ligações, 400 mensagens, carinha chorando. Eles adoram isso. O último motivo que foi recente para ele terminar comigo foi o fato de eu ir à sua casa à noite, quando ele chegou do trabalho. Ele gritou comigo, me humilhou demais. Hum, por que você foi na casa dele? Falou que ia chamar a polícia para mim e que era um livramento de Deus na vida dele ele terminar comigo. Está doendo, mas eu sei que vai passar. Sei que não é fácil, mas quero muito esquecer ele porque já me fez sofrer muito, me humilhou demais, me ajuda a superar isso, André. Bom, minha querida, se depois de eu ter feito essa análise dele, você não se libertar, então, bem, nem Jesus descendo na terra e falando para você, levanta, anda bem, vai, tag, toca a sua vida, nega. Já pensou Jesus falando desse jeito? Toca a sua vida, nega, vai, esquece esse burro chucro, bem, vai, vai, anda, vai, levanta, tu que dormes, vai. Eu acho que Jesus era capaz de falar assim mesmo, porque ele era da pá virada, Jesus, né? Entrou no templo, xingou todo mundo, xingava os fariseus, seus bandipócritas, seus sepulcros caiados. Ai, Jesus, por isso que eu gosto desse homem, gente, por isso que eu amo Jesus. Entendeu? Jesus não é isso que o povo fica pintando aí dentro dessas igrejas? Jesus, bem, se entrasse nessas igrejas aí que vende bênção do jeito que vende, bom, nem lá ele deve estar, né? Ele deve estar lá em respeito à fé do povo simples. Então, eu acho que Jesus deve estar lá dentro dessa igreja em respeito a essas pessoas que caem nessas armações. Mas falar que ele está lá nos líderes daquelas igrejas, desse povo que vende essas coisas, não está. Enfim, meu bem, se você, né, não conseguir se libertar, entendendo que todo esse processo que você faz é exatamente o que ele quer, ou seja, ele gosta de você? Não. Ele gosta de manter o controle sobre você, de ver você se humilhando. Além dele te humilhar, ele gosta que você se humilhe para ele. Ele se sente um Deus, o Todo-Poderoso. Então, né, eu vou sustentar isso aí? Eu vou colocar esse homem num pedestal? Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Obrigado, beijo no coração. Obrigado, beijo no coração.